Arena, Arena Fashion Show É mais ou menos uma pergunta geral, né? Assim, partindo do viés do evento, assim, de moda, desejo e consumo, como é que essa avassaladora persuasão midiática torna, assim, mais possível, palpável, digamos assim, até mais real esse desejo, assim, de uma nova postura, de um comportamento maior e melhor do novo consumidor, que foi até abordado no início do diálogo. Acho que foi o que a gente falou no início, né? O consumidor está mais consciente. Então, acho que esse bando de informação ajuda o consumidor a saber exatamente o que ele quer. Ele não aceita mais. Sabe aquela história de vendedora? Ai, compra isso daqui, isso aqui está na moda. O cliente já sabe o que está na moda. Você tem que ensinar novos jeitos dele usar aquilo, sabe? É cada vez mais, não só... O cliente está informado, então, quem está ali vendendo, quem está ali criando, precisa estar ainda mais informado, está ainda mais ligado para poder oferecer novas possibilidades. Ou seja, a gente não age, assim, mais por impulso. A gente pode até criar uma necessidade, mas a gente é mais... Discerne mais das coisas. É, eu acho que o que não está na moda é o excesso, né? Eu acho que tudo que é excesso hoje está caindo. As pessoas não querem mais tudo de tudo. As pessoas querem selecionar. É até por isso que eu posso dizer que está... Eu posso até afirmar que seja por isso ou então um dos motivos da moda está... Assim, as tendências, os estilos estarem perdurando, demorando mais para ir embora ou para ir e voltar. Eu acho que é bem nessa linha mesmo. É porque as coisas estão muito over. Então, vamos manter mais simples e vamos deixar as coisas durarem. Uma linha, uma linha. E eu acho que também o que veio com essa coisa dos blogs e das mídias sociais que invadiram a moda e ganharam mega espaço é o fato que o consumidor ganhou voz. Antigamente, a comunicação era de um, do equipe de marketing, de comunicação de jornalista, para muitos. Hoje em dia é muitos para muitos. As tendências hoje vêm das ruas, né? Vêm lá dos blogs, do street style, do que as pessoas estão usando nas ruas. E aquilo ali vão para as coleções e das coleções voltam para as ruas. É um ciclo. É uma coisa mais tão difícil de ser... É, mais acessível. Obrigada. Alguém mais? Tem mais alguma pergunta? Arena, Arena Fashion Show.